Capítulo 4 A Criação da Mulher Nos capítulos anteriores conhecemos um pouco sobre a importância do pensamento mítico na formação da religiosidade em todas as épocas e lugares. Nessa viagem mitológica podemos perceber, também, que há muitas coincidências nas narrativas e temas que se repetem como gravidez miraculosa de uma virgem, viagens de resgate ao inferno, vingança divina por desobediência, criação de seres do barro e muitos outros aspectos semelhantes. No entanto, apesar de serem muitos os temas que narram a criação do homem e da mulher, raros são os que culpam a mulher pela introdução do mal no mundo terreno. Na mitologia Yorubá vimos um exemplo de culpa da mulher pelo afastamento do contato humano com os deuses, por ter tocado o céu com a mão suja. No entanto, foi apenas um entre vários outros relatos do mesmo tipo, entre os quais, alguns atribuem também a culpa ao homem. Além disso, o afastamento dos humanos do mundo divino não é o mesmo que ser a responsável por todo o mal na Terra. Para este último caso, apenas o mito de Eva encontra correspondência e, com algumas reservas e diferenças, encontra semelhança no mito de Pandora. Chamar a história de Eva de mito pode deixar algumas pessoas extremamente ofendidas. Não é o caso de diminuir a importância, nem de dizer que são mentiras criadas deliberadamente para enganar as pessoas. O mito faz parte de todas as religiões. Os livros da Bíblia, entre eles o Gênesis, que narra a história da criação de Eva, não foram escritos com a intenção de serem livros de ciência, de serem portadores da verdade realística. São livros sagrados que contam histórias sagradas e, por isso, têm importância religiosa. Escritos durante muito tempo, por vários autores, foram interpretados e reinterpretados um sem número de vezes, recebendo acréscimos e modificações. Quando citamos no primeiro capítulo que há duas narrativas diferentes para a criação do homem, isso por si já demonstra o caráter mutante do mito e suas interpretações diferenciadas. A própria introdução ao Pentateuco na Bíblia de Jerusalém, editada por uma editora católica, trata dos onze primeiros capítulos do Gênesis como mito, explicando o seguinte. Um mito é uma antiga tradição popular que conta as origens do mundo e do homem ou de certos acontecimentos, por exemplo, do dilúvio universal, que teriam acontecido nas origens da humanidade. Um mito é um relato feito de modo imagístico e simbólico. O autor do relato bíblico tomou tal ou tal tradição de seu próprio ambiente porque ela servia ao seu desígnio didático. 1. Em poucas palavras, o mito explica como vieram à existência o mundo e todas as suas criaturas e porque nós, humanos, somos tais como somos. Joseph Campbell, em diálogo com o jornalista Bill Moyes, transcrito no livro O Poder do, O mito trata da semelhança que a história da criação no Gênesis tem com outros mitos de culturas diferentes. Sobre a criação do céu e da terra, quando só havia escuridão, ele a compara com a canção do mundo um mito dos indígenas do Arizona. Baseado em um mito Bassari, povo da África Ocidental, ele compara a criação dos seres humanos com a culpa da serpente pelo pecado. Vejamos o relato em Gênesis e posteriormente o dos Bassari para a comparação. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-á, dominais sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Gênesis 1, 27 ao 28. Comestes, então, da árvore que te proibi de comer. O homem respondeu, a mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. E a Vedeus disse à mulher, que fizeste? E a mulher respondeu, a serpente me seduziu e eu comi. Gênesis 11 ao 13. Vejamos agora o mito africano. O Nombote fez um ser humano. Seu nome era homem. Em seguida, o Nombote fez um antílope. chamado antílope. O Nombote fez uma serpente, chamada serpente. E o Nombote lhes disse, a terra ainda não foi preparada. Vocês precisam tornar macia a terra em que estão sentados. O Nombote deu-lhe sementes de todas as espécies e disse, plantem-nas. Um dia a serpente disse, nós também devemos comer destes frutos. Por que devemos ficar com fome? O antílope disse, mas não sabemos nada desse fruto. Então o homem e sua mulher colheram alguns frutos e comeram. O Nombote desceu do céu e perguntou, quem comeu o fruto? Eles responderam, nós comemos. O Nombote perguntou, quem lhes disse que podiam comer deste fruto? Eles responderam, a serpente disse. Como podemos perceber, é praticamente a mesma história. Existem cinetes sumerianos de 3.500 anos antes de Cristo que mostram a serpente, a árvore e a deusa oferecendo um fruto a um homem. Há muitos paralelos entre as histórias sumerianas de Gilgami com a história do Gênesis, o que leva muitos pesquisadores a concluir que as narrativas dos sumérios influenciaram os mitos bíblicos da criação dos homens. Vejamos alguns exemplos. Na epopeia de Gilgamesh, encontramos os seguintes relatos. A deusa então concebeu em sua mente uma imagem cuja essência era a mesma de Anu, o deus do firmamento. Ela mergulhou as mãos na água e tomou um pedaço de barro. Ela o deixou cair na selva e assim foi criado o nobre Enquidu. Em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem como nossa semelhança. Gênesis 1 ao 26 Então Yavé Deus modelou o homem com a argila do solo. Gênesis 2, 7 As semelhanças são gritantes, com a diferença que no mito sumeriano era uma deusa criadora e não um deus masculino. Outros paralelos podem ser traçados, como na continuação da história quando o rei Gilgamesh, sabendo da existência de Enquidu, envia uma das prostitutas sagradas do templo da deusa Ixar, deusa do amor e da fertilidade, para seduzi-lo. Enquidu perdeu sua inocência tornando-se conhecedor da malícia do homem. Arrependido, é consolado pela prostituta. Enquidu perderá sua força, pois agora tinha o conhecimento dentro de si, e os pensamentos do homem ocupavam seu coração. Olho para ti e vejo que agora és como um deus. Por que anseias por voltar a correr pelos campos como as feras do mato? Em Gênesis encontramos. Mas Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. Gênesis 3, 5. Os fatos em si não são os mesmos, mas as ideias são muito semelhantes. Eva foi condenada também pela luxúria atribuída à prostituta sagrada, recebendo a culpa por seduzir o homem e tirar sua inocência com falsas promessas. Ao verificarmos que os mitos se influenciam mutuamente e que não há respaldo científico para a criação, como narrada na mitologia, nos libertamos da crença no fator vontade divina e passamos a uma compreensão de interpretatividade das histórias sagradas. A deusa suméria foi substituída pelo deus hebreu e a história se manteve praticamente a mesma. O conhecimento que torna o homem divino e que tira sua inocência foi transformado em algo pernicioso e inadequado. As modificações mitológicas servem para adequar os comportamentos e pensamentos de um povo às novas situações sociais que passam a viver. Sempre houve esse tipo de adaptação e continuará acontecendo porque situações novas trazem novas complexidades que precisam de novas interpretações míticas e religiosas. Voltemos à criação da mulher na mitologia grega. Ela nos ajuda a entender o modo de pensar da sociedade na época. O trabalho não era valorizado pelos gregos. Pandora, a primeira mulher criada para punir os seres humanos, foi aquela que ficou responsável por trazer o trabalho físico ao mundo dos homens. Vejamos como Exíldo nos conta o mito de Pandora, introduzindo anteriormente o relacionamento de Prometeu com os homens. Prometeu foi o titã que criou o ser humano, moldando-o do barro. Conta o mito que Prometeu e seu irmão Epimetel foram os responsáveis por criar os animais e os seres humanos. Epimetel atribuiu aos animais os mais diversos dons como coragem, força, asas, etc. Quando chegou o momento de criar o homem, que deveria ser superior aos outros animais, Epimetel havia desperdiçado todos os recursos. Prometeu moldou o homem do barro e, com a ajuda de Minerva, roubou uma fração do fogo dos deuses e o deu aos homens. Com o fogo, foi possível assegurar a sua superioridade sobre os demais animais para forjar armas, ferramentas, proteger-se do frio e cozinhar alimentos. Prometeu criou apenas os homens. Não existiam ainda mulheres. Zeus, que já havia sido enganado antes por Prometeu, ressentiu-se da entrega do fogo aos homens e tramou uma vingança, criando a primeira mulher que seria a causa dos males dos homens. Prometeu foi condenado a ficar acorrentado em uma rocha e ter seu fígado comido por uma águia todos os dias. Como ele era imortal, seu fígado regenerava e o tormento reiniciava. A punição terrível só teve fim com Hércules, que matou a águia e quebrou a corrente, até então indestrutível, que o prendia. A história da criação da primeira mulher, Pandora, faz parte da vingança de Zeus a Prometeu, que roubou o fogo e entregou aos homens, que o aceitaram. Encontramos na obra de Exíldo duas versões da criação de Pandora, assim como no livro Gênesis também encontramos dois relatos diferentes da criação da primeira mulher. Em, Teogonia Pandora foi criada por Zeus a partir da terra na forma de uma atraente virgem com aparência de deusa. Atena ornamentou o corpo da jovem com uma bela vestimenta, flores e uma coroa de ouro. Pandora foi criada como um artefato divino e belo feito para seduzir. Zeus fez este mal, Pandora, para equilibrar o bem que permeava a vida dos homens mortais. Ao apresentá-la aos homens e outros deuses, eles ficaram inebriados com sua beleza irresistível. E assim concluiu Exíldo. Da sua raça vem a raça das mulheres fêmeas. Esta raça mortifica a população de mulheres, uma grande infestação entre os homens mortais, que viviam com riqueza e sem pobreza. As mulheres são então comparadas aos angões que ficam ociosos nas colmeias explorando o trabalho das trabalhadeiras abelhas. Ou seja, os homens, que trabalham o dia inteiro só para alimentar os angões ociosos. Mulheres. E completa. Foi assim como Zeus, o alto senhor do trovão, fez as mulheres como uma maldição para os homens mortais, conspiradoras do mal. E ele juntou outro mal para contrabalançar o bem. Qualquer um que escape ao casamento e à maldade das mulheres, chega velhice sem um filho que o mantenha. Ele não precisa de nada enquanto viver. Mas quando ele morre, parentes distantes dividem seus bens. Por outro lado, quem se casa como é mandado e tem uma boa esposa, compatível, tem uma vida equilibrada entre o mal e o bem, uma luta constante. Mas se ele se casa com uma mulher abusiva, ele vive com dores no seu coração o tempo todo, dores no espírito e na mente. O mal é incurável. A mulher é apresentada como um mal necessário aos homens e motivo de seu árduo trabalho diário. Se um homem tenta escapar das mulheres e do casamento para não ser forçado ao trabalho duro e ao sofrimento, ele está destinado a uma velhice triste e solitária, sem ninguém para tomar conta dele e sem herdeiros para cuidar de seus bens. Quando se casa e tem a sorte de ter uma boa mulher, de qualquer maneira ele vai ter o bem e o mal juntos para sempre, porque a mulher, em si, independentemente do seu caráter individual, é má porque ela obriga o marido a trabalhar para ela comer. Quando um homem se casa e tem a má sorte de ter uma mulher não subserviente, para ele não há maneira de escapar de todo tipo de tristeza e mal. A mulher que se dedicava ao trabalho do lar e ao cuidado dos filhos era vista como um peso e seu árduo trabalho não era reconhecido. Como ainda hoje, raramente o é. Na visão de mundo da sociedade grega mais antiga, o trabalho braçal não era uma maneira aceitável de ganhar-se a vida, era considerado um tormento porque houve um tempo, a Idade Dourada, em que a terra provia aos homens toda a comida que eles necessitavam e eles não tinham necessidade de trabalhar e sofrer. Em sua outra obra Trabalhos e Dias, Exíldo diz que a mulher era um mal a ser abraçado pelos homens. Os deuses nunca ensinaram como os humanos poderiam ganhar a vida. Você fazia o suficiente em um dia para seu sustento por um ano sem trabalho. Você podia dependurar seu arado na fumaça e todo o trabalho do campo era feito pelos bois. Mas Eus ficou verde de raiva e foi e escondeu. A maneira de ganhar a vida sem trabalho duro, tudo porque aquele esperto prometeu e enganou. Por isto, Zeus fez a vida dos seres humanos difícil. Ele escondeu o fogo. Mas aquele fino filho de Lapetos o roubou bem diante do nariz de Zeus. E Zeus, trovejando, ficou iraivecido e disse, Eu aposto que você está contente por ter roubado o fogo e me enganado. Mas as coisas vão ficar difíceis para você e para os humanos depois disto. Eu vou dar-lhes o mal em troca do fogo, um mal para eles amarem e abraçarem. E o mal era Pandora, a primeira mulher. Este era o plano de Zeus, que espelha como a mulher era vista e qual era o antigo conceito do mal. Todas as mulheres são iguais por causa da sua natureza, desde o nascimento. Portanto, a mulher é o mal na humanidade. O mundo grego antigo era uma sociedade patriarcal na qual o componente feminino era visto como uma fonte potencial de causa em um mundo previamente feito por homens. Mas não esqueçamos que Pandora não passou de um instrumento de Zeus em sua vingança. Este sim o verdadeiro responsável pela origem dos males no mundo. Mas a criação de Pandora, apesar de cumprir o mesmo propósito de vingança divina, é contada de forma diferente por Exíldo em trabalhos. Dias ela é mais humanizada e outros deuses, como Afrodite, também participam da sua criação. Efestos lhe dá a voz humana e Atena e Afrodite ensinam a tecer e a se embelezar. Arjeifonte adota de cínica inteligência e caráter volúvel. Persuasão e as horas a enfeitam ainda mais e em seu peito são colocadas palavras sedutoras. Ela recebe o nome de Pandora, que significa todos os dons, porque cada um dos deuses do Olimpo lhe dotou de dádivas para que ela se tornasse a ruína dos homens comedores de pão. Zeus enviou então Pandora como presente a Epimetel, que apesar de ter sido avisado dos perigos de aceitar presentes de Zeus, não conseguiu resistir aos encantos de Pandora e casou-se com ela. Pandora era portadora de um presente de núpcias vindo do Olimpo, uma jarra que continha os bens e os males. Ela, inadvertidamente, abriu o jarro e todos os males escaparam, menos a esperança. Nesta versão do mito, não é apenas a criação de Pandora que traz o mal ao mundo, mas uma ação dela, a de abrir o jarro que continha as dores e males. Embora Exíldo não mencione que a abertura do jarro era proibida e que a curiosidade feminina foi a responsável pela desgraça dos homens, no tempo dos primeiros apologistas cristãos, a partir do final do primeiro século da nossa era, a abertura do jarro de Pandora já era comparada ao episódio de Eva comendo a fruta proibida. Ambas as ações e ambas as mulheres marcariam a entrada dos males no mundo e seriam relacionadas à própria personificação do mal para os homens. Em suma, conclui Maria Fernanda Brasetti em seu artigo, A Criação da Mulher Segundo Exíldo. Pandora simboliza, nesta perspectiva misógina, os grandes males que atormentam os homens e também todas as contradições da nossa existência. Como o fogo, ela é ao mesmo tempo uma marca civilizacional do que é propriamente humano, mas, paradoxalmente, ela é a origem da própria condição humana. Criada a semelhança das deusas imortais, é uma representação factícia da vida cultivada que assegura a continuidade da civilização, mas sempre através do trabalho penoso. Como mulher, espelha as dádivas divinas, Afrodite, Hera e Atena, mas não passa de um simulacro que corporiza simbolicamente a tríade fundamental das atividades humanas, o sacrifício, o trabalho, a agrícola e o casamento. Pandora é a primeira mulher humana que, diferentemente de Eva, não foi criada como um complemento do homem, Gênesis 2, 2, mas como artefato do castigo divino que confrontou o homem com a sua mortalidade. Na sua figura de Partenos, a mulher original, que é a origem da raça das mulheres, representa a contingência humana de um futuro incerto e enganador, que nega a imortalidade. Mas, ao ter retido o ar, Elpis talvez haja conservado a esperança de que a vida não seja governada apenas pelos males que se dispersaram no mundo e que a descendência assegura a sucessão das linhagens humanas. Isso nos remete à Eva novamente. Na mitologia judaico-cristã é atribuída a Eva tripla culpa, por ter cedido às tentações da serpente, associada ao diabo, por ter incitado o primeiro homem a pecar desobedecendo as ordens divinas e pela perda do paraíso. Como vimos anteriormente, há dois relatos da criação do homem e da mulher em Gênesis. O primeiro, em que homem e mulher são criados iguais em semelhança a Deus, é considerado o mais recente, apesar de aparecer primeiro na Bíblia. O segundo remonta à tradição já vista e faz o homem ser criado o primeiro do barro e a mulher posteriormente de uma de suas costelas. Diferente de Pandora, Eva não foi criada para trazer o mal aos homens, e sim para ser uma companheira para Adão, o primeiro humano. E a Vé-Deus, no relato iniciado em Gênesis capítulo 2, criou o primeiro homem, chamado Adão, modelado da argila do solo e insuflado com sopro vital. Deus o colocou em um jardim que ficava em Éden, no Oriente, onde fez brotar do chão todas as plantas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que o homem não estivesse só. E a Vé criou os animais, modelados do solo, como Adão. Como o homem não encontrou uma auxiliar que lhe correspondesse, E a Vé retirou uma das costelas de Adão e modelou dela uma mulher. Adão e Eva não tinham consciência de sua nudez, portanto, não sabiam que eram de sexos diferentes. Nesse relato, Deus não os mandou crescer e multiplicar como no anterior. Então, a serpente foi introduzida na narrativa como sendo o mais astuto dos animais que a Vé havia criado. Não há inicialmente nenhuma relação com o demônio ou algo parecido. A serpente era um animal sagaz e falante. Aliás, na época em que o Gênesis foi escrito, Satanás era ainda um ser celeste que participava da corte divina. Não era, de maneira nenhuma, relacionado ao implacável oponente divino, anjo caído, príncipe dos demônios. Não há nenhum relato de Satanás no Antigo Testamento que o coloque como chefe dos demônios. No livro de Jó, Satanás é autorizado por Iavé a atormentar Jó, o servo mais fiel de Deus, para provar que ele não renegaria Iavé diante das dificuldades. Satanás foi um instrumento de Deus para provar a sua própria teoria da fidelidade de seu servo. Os mitos relacionados a Satanás foram modificados com o tempo e de acordo com circunstâncias posteriores que acometeram judeus e cristãos. Essas novas interpretações foram descritas a partir do último século antes de Cristo nos textos apocalípticos judaicos e posteriormente absorvidas e recontadas em textos cristãos, até mesmo no Novo Testamento. A associação da serpente com o diabo foi bem posterior à época em que o Gênesis foi escrito e não fazia parte do mito original. Gênesis 2, 16 ao 17 A mulher respondeu à serpente A serpente disse então à mulher A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa vista e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu Deu também a seu marido, que com ela estava e ele comeu Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram Gênesis 3,1 ao 7 Se levarmos ao pé da letra, a serpente não estava errada Eles não morreram imediatamente ao comer da árvore e adquiriram conhecimento Não foi o fruto da árvore em si que provocou a morte Mas a punição de Havé que os tornou seres mortais por terem desobedecido às suas ordens Ordem, aliás, que foi dada a Adão antes de Eva ser criada Josefo Campbell nos fala um pouco sobre alguns significados mitológicos da serpente Ela é o símbolo da vida se desfazendo do passado e continuando a viver Como quando troca sua pele Em muitas culturas, a serpente é vista como algo positivo Como no budismo, onde a serpente rei está ao lado de Buda Ou no hinduísmo, em que a naje é sagrada Na história judaico-cristã, a serpente é vista como sedutora por uma recusa em afirmar a vida como algo positivo A tradição bíblica nos diz que a vida é corrupta e todo impulso natural é pecaminoso Essa identificação da mulher com pecado, da serpente com pecado e, portanto, da vida com pecado É um desvio imposto à história da criação, no mito e na doutrina da queda, segundo a Bíblia O relato continua com Yavé passeando pelo jardim e surpreendendo Eva E Adão escondidos pela vergonha de estarem nus Yavé Deus chamou o homem Onde estás? Disse ele Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem Tive medo porque estou nu e me escondi Ele retomou E quem te fez saber que estavas nu? Comeste, então, da árvore que te proibi de comer O homem respondeu A mulher que puseste junto de mim me deu da árvore E eu comi Yavé Deus disse à mulher Que fizeste? E a mulher respondeu A serpente me seduziu e eu comi Gênesis 3, 9 ao 13 Ao serem surpreendidos por Deus Eva e Adão tentam se eximir da culpa Adão, antes mesmo de acusar Eva Acaba culpando o próprio Deus Já que foi ele quem colocou Eva ao seu lado Depois, Eva é responsabilizada Porque foi ela quem ofereceu o fruto Que não é uma maçã Acrescentada posteriormente pela tradição Adão tinha sido pessoalmente advertido por Deus De que morreria se comece do fruto E aceitou comê-lo sem ao menos ponderar com Eva Seria ele inocente ou desobediente? Um inocente colocaria a culpa em outra pessoa? Eva, por sua vez, culpa a serpente Sendo que, no diálogo, não resta dúvida De que ela sabia da proibição Mas não conhecia todas as consequências Do ato de comer do fruto Ela acreditou na serpente Porque não tinha conhecimento do mal Foi ingênua Eva achou que seria bom ter discernimento E aceitou o oferecimento da serpente E a vé, por sua vez Atribui punições a todos os três Conforme o relato Então, e a vé Deus disse à serpente Por que fizeste isso as maldita Entre todos os animais domésticos E todas as feras selvagens? Caminharás sobre teu ventre E comerás poeira todos os dias de tua vida Porém hostilidade entre ti e a mulher Entre tua linhagem e a linhagem dela Ela te esmagará a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar A mulher, ele disse Multiplicarei as dores de tuas gravidezes Na dor darás a luz filhos Teu desejo te impelirá o teu marido E ele te dominará Ao homem, ele disse Por que escutaste a voz de tua mulher E comeste da árvore que eu te proibir a comer? Maldito é o solo por causa de ti Com os sofrimentos dele te nutrirás Todos os dias de tua vida Ele produzirá para ti espinhos e cardos E comerás a erva dos campos Com o suor de teu rosto Comerás teu pão até que retornes ao solo Pois dele foste tirado Pois tu és pó e ao pó tornarás Gênesis 3,14 ao 20 Deus os pune com sofrimentos E com a perda da imortalidade Não só a dor Mas a gravidez em si é imposta como punição à mulher Porque na antiga condição de inocência Não havia sexo Nem concepção A narrativa vai de encontro anterior Que mandava que o casal se multiplicasse Gênesis 1,28 A ideia contradiz ensinamentos posteriores no Novo Testamento Como a Primeira epístola a Timóteo Durante a instrução a mulher conserva o silêncio Com toda submissão Não permito que a mulher ensine ou domine o homem Que conserve, pois, o silêncio Porque primeiro foi formado Adão Depois Eva E não foi Adão que foi seduzido Mas a mulher que, seduzida Caiu em transgressão Entretanto, ela será salva pela sua maternidade Desde que, com modéstia Permaneça na fé, no amor e na santidade Primeira Timóteo 2,11 ao 15 Como veremos mais à frente A autoria desta carta atribuída a Paulo É contestada por muitos estudiosos Mas independente disso Como poderiam o homem e a mulher Multiplicarem-se sem o conhecimento sexual Como pode a mulher ser salva pela sua maternidade Se ela só passou a ficar grávida Depois que comeu do fruto proibido E por causa da punição divina Se tanto o homem como o mulher Foram punidos por sua desobediência Porque só a mulher é apontada Como transgressora pelo autor Da primeira epístola a Timóteo A culpa é da Eva Entretanto, a história continua com a expulsão do jardim Traduzido como paraíso na versão grega Depois disse a Vé Deus Se o homem já é comum de nós Versado no bem e no mal Que agora ele não estenda a mão E colha também da árvore da vida E coma e viva para sempre E a Vé Deus o expulsou do jardim de Éden Para cultivar o solo de onde for atirado Ele baniu o homem e colocou Diante do jardim de Éden Os querubins e a chama da espada Fulgurante para guardar o caminho Da árvore da vida Gênesis 3 22 ao 24 Com quem a Vé estava conversando Quando disse que o homem já é um de nós Se ele é o único Deus Seria a Zerá a sua consorte? A narrativa não explicita A expulsão do paraíso se deu Não porque comeram do fruto do bem e do mal Mas para evitar que eles se tornassem deuses imortais Supõe-se que se eles já tinham conhecimento do bem e do mal Só comeriam o fruto da árvore da vida Se isso fosse algo bom Mesmo assim E a Véus afastou da árvore definitivamente Para que não houvesse outros deuses além dele E de quem quer que seja Que estivesse com Ele no jardim Encontramos outra contradição Agora no texto do Salmo 82 E nas palavras de Jesus na expressão Vós sois deuses Deus está presidindo uma assembleia divina Em meio a deuses dos quais não foram citados os nomes E está julgando os juízes humanos Que não faziam justiça ao seu povo Eis o texto Deus preside Na assembleia divina Em meio aos deuses Ele julga Até quando julgareis falsamente Sustentando a causa dos ímpios Eles não sabem Não entendem Vagueiam em trevas Todos os fundamentos da terra se abalam Eu declarei Vós sois deuses Todos vós filhos do Altíssimo Contudo morrereis como qualquer homem Cairei como qualquer Ó príncipes Salmos 82 1 ao 2 5 ao 7 Jesus novamente atribuiria divindade aos humanos Quando foi ameaçado de apedrejamento pelos judeus Por sugerir que Ele próprio fosse divino Dizendo que Ele e o Pai eram um Disse Jesus Não está escrito em vossa lei Eu disse Sois deuses João 10 ao 34 A interpretação dada a essas passagens É que a atribuição de divindade é metafórica Porque foi dirigida aos juízes E o atributo de julgar é de Deus Mas sem o discernimento Como o homem poderia julgar qualquer coisa A capacidade de planejar e julgar É um dos principais atributos Que nos distinguem dos animais Não seríamos completamente humanos Sem o conhecimento A tradição bíblica da queda do paraíso É a de que a natureza da vida Como a conhecemos é corrupta O sexo é pecaminoso E a mulher como incitadora do sexo É a fonte de todo pecado Sem o conhecimento do bem e do mal A humanidade Segundo a crença cristã Não existiria A mulher traz a vida a este mundo E sem ela nós não existiríamos Marta Robles em seu livro Mulheres Mitos e Deusas nos apresenta uma poética descrição de Eva A história de Eva é Afinal de contas A história de uma ideia que representa a vida e o mundo É também a referência iluminadora da palavra Semente das ideologias mais sugestivas e instrumento dual entre a luz e a escuridão Desejo e remorso Gozo carnal Imaginação fundadora e força libertadora Ela é a mulher, a deusa, a mãe e a amante Abnegada parideira de homens que atravessa os séculos trazendo o símbolo da queda Mas trazendo também a consciência letiva de quem se atreveu a desvelar o mistério mais elevado O da sabedoria que estava entranhada na árvore proibida Imaginado por Deus para que os homens sonhassem com sua própria divindade Mesmo a preço de aniquilar sua suposta semelhança com o Criador Eva é, em síntese O talento culpado que se arrepende de sua escolha racional Um pensamento gerador de contradições e a primeira tentativa de enriquecer o gozo herdado com o sonho da divindade Consumada no ato da criação Com a humanização de Eva O mundo realizou a etapa da morte de Deus e o renascimento racional por meio da paixão e do esquecimento Eva está encarnada em cada mulher que pensa Eva renasce naquela que, por seu talento criador Repete os ciclos da queda Da culpabilidade castigada e da restauração da ordem de uma fecundidade que não pode ser detida Ao compararmos as histórias da criação da primeira mulher em Pandora e Eva Verificamos que, no caso da primeira, Pandora não teve escolha Ela foi criada por Zeus para ser a portadora do mal que ele criou Ninguém disse a ela que não deveria abrir o jarro A intenção de abrir a caixa das maldades por curiosidade é acréscimo posterior Provavelmente por influência cristã Pandora submeteu-se à vontade divina e trouxe o mal e o trabalho aos homens Trabalhar pelo sustento próprio e de sua família é tão ruim assim Eva foi criada para ser companheira do homem Mas ela teve uma escolha proporcionada não por Deus Que queria mantê-la na ignorância, mas pela astuta serpente Ela optou pelo conhecimento, foi punida e expulsa A tradição bíblica culpou pela origem dos males e frequentemente a associou ao demônio Que foi uma criação posterior Que outra opção nós, mulheres, poderíamos ter em um mundo dominado pelos homens? Submetendo-nos a Zeus como Pandora ou sendo insubmissas às ordens de Deus como Eva Nós fomos culpadas pelas mazelas humanas e punidas por isso ao longo dos séculos Até os dias atuais, como veremos nos próximos capítulos Eduardo Galeano também refletiu sobre isso quando escreveu as célebres palavras Se Eva tivesse escrito Gênesis, como seria a primeira noite de amor do gênero humano? Eva teria começado a esclarecer que ela não nasceu de nenhuma costela Nem conheceu nenhuma cobra Nem ofereceu maçãs para ninguém E que Deus nunca lhe disse Parirás com dor e teu marido te dominará Que todas essas histórias são puras mentiras que Adão contou à imprensa Além de Eva e Pandora Encontramos em um mito sumeriano arcaico Adaptado pelo judaísmo A figura de Lilith Que, segundo algumas tradições Foi a primeira mulher de Adão Antes mesmo da criação de Eva Nos textos judaicos chamados Midrash Encontramos interpretações de histórias bíblicas Feitas por rabinos para preencher lacunas no texto bíblico Visando melhor entendimento e interpretação A primeira criação do ser humano no Gênesis Estando em discordância com a segunda Que explica a criação de Eva Foi interpretada de modos diversos pelos judeus Uma das hipóteses encontradas nos Midrash Para harmonizar as duas narrativas Foi atribuir a Adão uma esposa anterior a Eva Criada do barro como ele Passagens relativas a essa possível mulher Foram acrescentadas ao texto judaico conhecido como Berese Raba que trata da interpretação do Gênesis por diversos rabinos A existência de Lilith é explicada pelo fato de que Antes de criar Eva Já havia o relato de Deus criando o homem e mulher a sua semelhança Gênesis 1, 27 E depois Quando Deus criou Eva de uma costela Adão exclamou Esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne Gênesis 2, 23 Deixando a entender que antes houvera outra mulher Que não havia sido criada como parte dele Encontramos um comentário no Berese Que indica que ao ver a mulher criada cheia de saliva e sangue Adão afastou-se dela e pediu a Deus que criasse outra Agora na forma de Eva A primeira mulher teria desagradado Adão Pelo seu componente sexual e impuro representado pelo sangue Provavelmente menstrual e saliva Que denota a lacívia na cultura judaica Outra interpretação dada em comentários cabalísticos Reunidos pelo Rabi Rubem Ben Roche Coen Fala sobre o nascimento de Lilith Dizendo que ela foi criada do pó como Adão Mas a este pó foram misturados excrementos e sujeira Resultando na criação de uma mulher inferior ao homem e impura Lilith, segundo outra interpretação rabínica Teria sido criada nos últimos momentos da sexta-feira Junto com os répteis e os demônios Durante o dia de sábado Em que o Senhor repousou Adão teria consumado sua relação sexual com Lilith Que, revelando sua verdadeira natureza Seria, a partir de então Associada à serpente que tentou Eva no paraíso E também aos demônios Por ser a primeira mulher um demônio O sexo se tornaria algo inescrupuloso e diabólico É bastante clara a intenção da interpretação rabínica De modificar o trecho bíblico de Gênesis Em que homem e mulher foram criados iguais em semelhança a Deus Demonstrando a misoginia que por vezes é expressada nos escritos rabínicos Exclusivamente masculinos Em outro livro judaico O alfabeto de Bensira Composto por volta do século VII d.C. Encontramos o mito completo de Lilith Como predecessora de Eva Durante a relação sexual Lilith recusou-se a ficar por baixo Argumentando que não era justa Ela ser dominada por Adão Já que ambos tinham sido criados iguais Adão recusou-se a inverter a posição Lilith blasfemou pronunciando irritada o nome de Deus Não querendo se submeter Ela abandonou o jardim enquanto Adão dormia e fugiu para o Mar Vermelho As águas são tradicionalmente locais relacionados a demônios no judaísmo Quando descobriu a fuga Adão pediu a Deus que a trouxesse de volta Três anjos foram enviados para resgatá-la Mas ela se recusou a voltar e se submeter a Adão Os anjos a ameaçaram de morte Ela respondeu Como poderei morrer? Se Deus mesmo me encarregou de me ocupar de todas as crianças nascidas homens Até o oitavo dia de vida A data da circuncisão e das mulheres até os vinte dias Os anjos informaram que Deus mataria cem de seus filhos por dia e ela Por sua vez, respondeu que mataria todos os recénacidos após o período de oito dias para os meninos E vinte dias para as meninas Com exceção daqueles que tivessem um amuleto protetor com o nome dos três anjos Assim, o alfabeto de nos bem-sira diz que Lilith Acasalando-se com diabos Dava luz sem demônios por dia que eram exterminados por Deus Lilith então se vingava estrangulando bebês desprotegidos E deitando-se com homens que dormiam desacompanhados em suas casas Ao analisarmos o mito de Lilith Fica claro que ele serve a propósito de manter as mulheres submissas e associadas a todo tipo de mal Inclusive a morte de seus próprios bebês E ao fato do marido não ter culpa de ter uma relação extraconjugal Já que ele teria sido iludido por Lilith Vejamos outros comentários rabínicos sobre as mulheres O Rabi Johanan Beroká disse Foi dito O homem obriga a mulher a não sair Porque cada mulher que sai, no final cai E está é a supremacia do homem sobre a mulher Outras questões do Beresh Rabah Por que nos funerais as mulheres vão sempre na frente do morto? Por que trouxeram a morte ao mundo? Por que foi dado a mulher o preceito do lume no sábado? Por que apagou a alma de Adão? Então devemos refletir Baseados nos mitos de criação das mulheres representadas por Pandora, Eva e Lilith Que as mulheres foram imputadas As dores do mundo, a queda dos homens, a perda da imortalidade, o esforço do trabalho, a associação sexual a atos demoníacos e a culpa pelo pecado de toda a humanidade Mas que opções nós tivemos segundo estes mitos? Pandora foi criada como um objeto bonito e sedutor que trazia consigo as mazelas humanas Fruto da vingança divina de um deus masculino Lilith Criada em iguais condições ao homem Quando o rei vindicou a igualdade, foi punida pela vingança divina de um deus masculino Eva Criada para ser a substituta submissa de Lilith Quis mudar seu destino e foi alvo da vingança divina de um deus masculino Deuses masculinos, cujas mitologias foram criadas por homens em sociedades controladas por homens Foram os responsáveis por séculos de opressão feminina, de direitos negados, de violências sofridas Ainda hoje, depois de tanto esforço para a emancipação feminina Há muitas religiões, baseadas em mitos e tradições arcaicas Que negam o direito às mulheres de serem protagonistas de suas próprias vidas De aceitar sua sexualidade como algo natural e próprio do ser humano De viver sem se culpar por todo o pecado do mundo Porque devemos carregar eternamente o pecado imputado a Eva Até quando nós mulheres carregaremos o peso da culpa imposta a nós pela interpretação de Deus feita pelos homens Ainda hoje, nós mulheres carregaremos o peso da culpa imposta a Deus feita pelos homens